Mas agora eu vou acionar a Camila Rodrigues aqui, ela vai trazer informação sobre vagas do programa Aprendiz do Futuro. Quem é que pode participar, Camila? Adolescentes, viu, de 14 a 16 anos, uma grande oportunidade aí pra inserção no mercado de trabalho desses adolescentes que tem que estar estudando. As inscrições vão até o dia 25 de agosto, é muito importante os critérios, seguir os critérios pra quem pode participar. Quem vai falar sobre isso é o Ricardo Costa, que é superintendente da Juventude da Secretaria de Desenvolvimento Social. Quem que pode participar, Ricardo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila, boa tarde, Aloares e todos que estão nos acompanhando de casa. Bom, quem pode participar do programa Aprendiz do Futuro, que é esse programa, que é o maior programa de aprendizagem do nosso país, com já 6 mil jovens contratados e trabalhando na administração pública, são jovens de 13 anos. Se ele for completar 14 anos ainda, no ano de 2023, e também aquele jovem que tenha 14, 15 ou 16 anos incompletos. Lembrando que o programa é voltado pra aquele jovem em situação de vulnerabilidade. Precisa estar inscrito no Cade Único e existem alguns recortes, como população quilombola, ribeirinho, afrodescendente, ou aquele jovem também que tenha em sua composição alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Ainda tem uma cota, né, de 5 a 10% pra aqueles adolescentes que têm algum tipo de deficiência física. Isso mesmo, Camila. Aqueles adolescentes, ou até se tiverem idade mais avançada, pessoa com deficiência, eles podem fazer o seu cadastro. Não tem limite de idade. Temos uma cota de 5 a 10% reservada pra pessoas com deficiência. Agora, quais são os benefícios que ele tem com esse trabalho? Bom, o adolescente ou a pessoa com deficiência também que entrar no programa, ele vai receber um salário de 619,99 reais, auxílio alimentação de 150 reais. Aquele jovem que residir em algum município que tenha transporte coletivo também recebe esse auxílio do transporte coletivo, além de décimo terceiro, férias, toda essa questão trabalhista assegurado pro jovem. Agora, no ano passado, a gente, inclusive, acompanhou alguns jovens que fizeram intercâmbio. Ele ainda tem essa oportunidade de visitar outros países, conhecer outras culturas e outras línguas, né, Ricardo? Exatamente. Aquele jovem que entrou em 2021, no ano passado, em 2022, nós fizemos um processo seletivo e foram escolhidos 12 jovens que foram pra Europa, pra Espanha, Portugal, Bruxelas, representar muito bem os jovens goianos em um grande intercâmbio cultural, educacional também. Como é que faz a inscrição, então? Lembrando que até dia 25 de agosto, né? Até dia 25 de agosto, basta o jovem acessar o site aprendizdofuturo.org.br. A gente pede que ele faça o seu cadastro o quanto antes. É um programa muito bacana de primeiro emprego, que hoje nós temos mais de 6 mil vagas. E fazendo cumprir o plano de governo do nosso governador, Ronaldo Caiado, vamos estender nos próximos meses pra mais 10 mil vagas do programa Aprendiz do Futuro. Onde é que esses jovens são alocados pra trabalhar? Não fica restrito apenas a administração pública estadual, né? O jovem, Camila, ele é contratado pelo governo do estado de Goiás, mas ele trabalha em todos os municípios. Hoje nós temos nos 246 municípios do estado de Goiás jovem trabalhando em administrações públicas estaduais, municipais, e também fórum, poder legislativo, enfim, toda essa questão do serviço público pra que o jovem possa ter o maior aprendizado possível. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Lembrando, pessoal de casa, então, aprendizdofuturo.org.br. As inscrições vão até o dia 25 de agosto. E olha, Luara, a gente já fez várias matérias aqui com esses jovens, né? E mostramos, inclusive, no ano passado, a história de um menino que foi aprendiz do futuro e que hoje gerencia uma multinacional. Ele começou desse jeito, né? Começou ajudando a família, que era uma família carente, e hoje ele já consegue sustentar todos da família dele, graças a esse programa de inserção no mercado de trabalho de jovens de 14 a 16 anos. Volto com você. Obrigado, Camila. Obrigado aí pelas informações. Obrigado. Obrigado. O que é isso?